Rio Preto é destaque nacional quando o assunto é adoção. Para se ter uma ideia, hoje não existe na cidade criança esperando para ser adotada. A Melissa Alcântara explica os motivos. Faz quase dois anos que a família de Gil aumentou. Ele e o marido sempre pensaram em ter filhos. E depois que deram entrada no processo de adoção, ficaram entusiasmados com a ligação que trouxe a notícia de que haviam três irmãos disponíveis. Eles já eram maiorzinhos. Mesmo assim, o casal não teve dúvidas de que queriam ser os pais deles. Eles estavam abertos para adoção. A gente estava aberto para conhecer nossos filhos. Como eles já tinham cinco, seis e oito anos, então eles já tinham a formação da sua personalidade, do seu jeito. Então a gente tem que estar aberto para conhecer quem são os nossos filhos. E respeitar essa personalidade. No ano passado, em Rio Preto, 14 crianças e adolescentes foram colocados em adoção. Este ano, até agora, são 16. E no momento, não existe nenhum menor disponível para ser adotado, de acordo com a Vara da Infância e Juventude da cidade. Números que colocam o município em posição de destaque. Enquanto em Rio Preto a fila está zerada, Brasil afora, segundo o Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, são mais de 7.200 crianças prontas para serem adotadas. E à espera de um novo lar. Isso se dá devido ao trabalho da equipe técnica do serviço de acolhimento, de esgotar as possibilidades de reintegração da criança ou adolescente acolhido, e também da agilidade da nossa Vara da Infância e Juventude. A psicóloga lembra que adotar uma criança é uma decisão que não tem volta, e depende de muito amor e disponibilidade para uma nova vida de todos os envolvidos. Essa família, na verdade, ela tem que estar preparada ou se preparar para lidar com situações novas. E isso vai ter que ser trabalhado. Depois que a criança é acolhida no projeto, a cada seis meses são realizadas novas avaliações para saber se os pais ou algum outro membro da família pode responder pela guarda do menor. Essa situação se repete até que o juiz entenda pela reintegração à família ou por colocar a criança para adoção. Tem que ter uma decisão judicial dizendo que aquele pai e a mãe daquela criança não tem mais condições de ser pai e mãe daquela criança. Então ela é destituída do poder familiar. Com essa destituição, a criança fica disponível para adoção. Como a tarefa do magistrado, cuidar de uma criança também não é nem um pouco fácil. Mas, de acordo com a maioria dos pais, é muito prazeroso. Isso para mim é a maior felicidade, o maior orgulho. Não tem dinheiro que pague tudo isso que a gente vive.